Olá, tudo bem? Nós recebemos aqui na filial de Belo Horizonte essa semana o cliente Juliano, da empresa Portuguesinho Alimentos. Juliano já é um cliente antigo nosso, já é de longa data, já tem alguns equipamentos. Sempre que gera dúvida nele, sempre que ele tem dúvida de como que ele vai envasar, como que ele vai rotular, o Juliano já nos tem como confiança, já nos procura sempre para poder fazer o teste. O Juliano nos procurou essa semana para fazer um teste em uma máquina com túnel de encolhimento. Essa máquina serviria para ele para colocar aquele lacre de segurança na parte superior do vidro de azeite. Quando o Juliano me procurou, me perguntando que a produção dele já é uma produção bem grande, ele me perguntou sobre o que a gente teria para atendê-lo. Falei prontamente, nós temos aqui na filial de Belo Horizonte a máquina que ele poderia vir para trazer para testar. Ele trouxe as garrafas de azeite, conforme vocês vão ver nos vídeos. O teste foi um sucesso, o Juliano ficou super satisfeito. E assim como o Juliano, você também que tem alguma dúvida de como que vai fazer, como que funciona, está com dúvida para poder testar como que vai invasar, rotular, selar o seu produto? Procure Acetro, entre em contato no nosso 0800 ou no nosso site, agende a sua visita, vai ser um prazer realizar o teste com você.